Bom dia! Bem-vindo ao último vídeo que encerra esse evento do Encontro de Viajantes do Feriado da Páscoa organizado aí pela galera aí do Norte ao Norte, canal Motorhome O Sonho. Esse foi o café da manhã comunitário ao som de violino. Olha só que vibe, que clima que rolou, já com aquele ar de tristeza que o evento estava acabando e que todo mundo já ia começar a organizar suas coisas pra poder ir embora. Eu não fui embora. Eu deixei pra ir embora só na segunda-feira porque eu prefiro não ter que me despedir das pessoas. É uma sensação que eu fui embora sem curtir cada minuto, que eu perdi o finalzinho ou que eu deixei de participar de alguma coisa que aconteceu. Eu tenho isso pra mim, então eu preferi ir embora só na segunda-feira cedo. Eu acordei de madrugada, desmontei a minha barraca, molhada ainda do sereno. Depois eu tive que abrir ela de novo pra ela poder secar e vim embora. E vim embora, mas vim embora ainda, fiquei no rescaldo do dia e do que se passou por lá. Ainda pude filmar com algumas pessoas. Então é isso. Segue aí. Esse foi o nosso café da manhã comunitário desse evento. Ainda pude filmar com alguns anos. Ainda pude filmar com alguns anos. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Por favor, vamos dar prioridade para as mulheres e as crianças no café E aí depois todo mundo cola junto Segunda parte aqui no Titanic Primeiro mulheres e crianças e depois... Depois os idosos Exatamente, só isso A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA